6, aleluia, 4 e meia, vamos adorar ao Senhor Entendam o real, você entregou o rei, a voz sombra do céu Corajoso nos pôs e tudo defendei, achando o mar ao céu O valor, Senhor, por isso não quiser sofrer E não pertenho o Senhor, por isso não quiser sofrer O som a cruz, o cheiro, os batalhões do grande flumador Entendam o sol, o cheiro, os campeões da noite sem perdão E não pertenho o Senhor, por isso não quiser sofrer Não perdi o seu pensão Fiquei sempre a pena ver Receio o sentimento do seu coração E pra você gostar Fiquei sempre a pena ver E Cristo vem pra lá Com valor do Senhor Eu sou Deus a saber Não perdi o seu pensão Não perdi o seu pensão Fiquei sempre a pena ver Pois sejamos todos Vários e desleais E a semelhabilão Busquei na batalha Mas eles são fiéis Com ele rei da terra Vários e desleais Senhor O Cristo vem pra lá Com o Cristo vem pra lá E a metade do seu pensão Que ele sempre a pena ver Aleluia! Glória a Jesus!